Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje Bora falar sobre algumas coisas que todo adolescente deve saber É uma fase que a gente não é criança, mas a gente também não é adulto E aí às vezes o adolescente é cobrado como se fosse adulto Mas em determinados momentos ele é privado de fazer algumas coisas por não ser adulto Então às vezes isso dá um parafuso ali na mente, alguns se revoltam, outros levam de boa Mas cara, o primeiro ponto que eu quero falar aqui é o seguinte A gente não deve pular nenhuma fase da nossa vida Todas as fases da nossa vida tem um lado bom e tem um lado que não é tão legal assim E aí a gente tem que saber lidar com essas duas coisas Mas o importante é a gente não pular fase Se você está na fase de adolescente, cara, vive essa fase Se você, de repente, eu não sei qual é a sua realidade Mas na grande maioria, às vezes o adolescente só tem que se preocupar com ir para a escola Tirar boas notas, né? Por conta dos pais que esperam isso da gente E também, não só pelos nossos pais esperarem isso da gente Mas para a nossa vida andar de uma maneira legal É interessante a gente se dedicar ali na escola Porque é o nosso futuro que a gente está construindo ali E muitas das vezes essa é a maior preocupação que a gente tem É a maior, mas aí nesse meio tempo vem a questão dos relacionamentos Que começam a acontecer As pessoas começam a descobrir coisas novas Porque já não é mais criança Então já começa, sabe? Ter outros interesses E aí é uma fase que é interessante ser vivida De uma maneira intensa, mas com responsabilidade Aproveita que você não tem conta para pagar Estou falando de novo aqui Não sei qual é a sua realidade Mas eu estou pegando, sabe? No geral, eu sei que nem todo mundo Às vezes tem gente que na adolescência Por conta da realidade da família Já tem que estar trabalhando Já tem que fazer, ter várias responsabilidades Mas no geral, às vezes os adolescentes Não precisam ter todas essas responsabilidades E aí, cara, aproveita esse tempo mesmo Para dormir até tarde Estudar Não precisar se preocupar com coisas Que ainda não chegou a hora de você se preocupar Quando chegar um problema E de repente você estiver sofrendo muito com aquele problema Para e pensa E vê se realmente Ele é um problema da adolescência Ou é um problema já que você está puxando ali Da fase adulta Às vezes relacionamento Fica Ah, de repente terminou com alguém Ou você está num relacionamento E você não está curtindo tanto E você fica se cobrando ali Porque você tem que terminar E aí, ao mesmo tempo, você não quer terminar Porque você gosta Enfim, gente Leva com leveza Respira Porque é só o início Está só começando E aí, uma outra coisa é o seguinte A gente tem que dar o nosso melhor Mas não se cobra tanto Às vezes a gente Pelo menos eu, na minha época de adolescência Eu me cobrava muito Ainda sou um pouco assim Tento tirar um pouco o pé do acelerador Mas na época da adolescência Eu me cobrava com coisas que Nem eram da minha responsabilidade Eram coisas que nem eram do meu interesse O casamento dos meus pais Não era muito bom Não era, sabe? Aquele padrão, sabe? Aquele casamento de pai e mãe padrão O meu não era Enfim, eles não tinham um bom relacionamento Só que eu levava aquilo pra mim Como se eu, de alguma forma Tivesse que resolver aquele problema Enquanto na verdade, não, gente Eu cheguei ali depois Eu não tenho que resolver problema nenhum De pai, de mãe Não cabia a mim a isso Então, essa era uma cobrança que eu tinha E que não foi legal Eu não sei da sua vida aí como é Mas, cara, para e pensa E vê se você não está se cobrando demais A gente tem que fazer o melhor Mas se as coisas não saírem De acordo com o que a gente espera De acordo com o que a gente planejou Relaxa, que você vai ter chance de fazer de novo Vai ter, sabe? De tentar outra vez Não se cobra tanto por isso Até porque ninguém é perfeito E esse é um outro ponto que eu quero falar aqui Cara, ninguém é perfeito Nem mesmo a pessoa que você mais admira Que você é fã Essa pessoa não é perfeita Porque não existe ninguém perfeito O que faz da gente humano é isso É a gente ter erros e acertos Então, se por acaso você cometeu algum erro Fica tranquilo Ninguém é perfeito E se por acaso A pessoa que você tem como referencial Você descobriu que ela errou Que ela erra Fica tranquilo também Porque ninguém é perfeito Também não cobra tanto dessa pessoa Uma perfeição Que ela não vai conseguir te devolver Às vezes a gente cria Algumas imagens na nossa cabeça Alguns estereótipos E a gente quer que as outras pessoas Cumpram aquele papel Que a gente determinou para elas E às vezes a gente pega uma pessoa E coloca ela no patamar de perfeita E a gente quer que essa pessoa seja perfeita Mas, gente, ela não vai ser E aí, um outro ponto que eu quero Conversar aqui com vocês É sobre isso Padrões Cara, fuja de padrões Padrões nunca são legais Nunca são bons E aí, independente Existem alguns padrões Que às vezes a sociedade tem Como padrões positivos Como, de repente Sei lá, o cara que é inteligente O cara que tem uma boa oratória De repente, o cara que é muito bonito Se destaca por ser bonito E assim, são vários padrões e rótulos E aí, de repente, a gente pode pensar Pô, mas o cara que é rotulado Como o mais bonito Como o cara que pega todo mundo Como o cara que, sabe É amigo de todo mundo Pô, isso é um padrão legal Então, eu quero ser enquadrado nesse Nesse tipo de padrão E aí, se eu for enquadrado nesse padrão Vou vestir esse padrão Vou vestir esse rótulo Porque, pô, é um rótulo legal Quando, na verdade Padrões e rótulos não são legais Por quê? A partir disso As pessoas podem querer cobrar de você Posturas por conta de você Ser rotulado dessa maneira E aí, você pode começar a se cobrar demais Ou, até mesmo O cara que se colocou ali no padrão De repente, dele É um inteligente Ele é sempre visto como Um cara inteligente Certinho Que faz tudo certinho E aí, de repente Ele pode começar A se achar melhor Do que todo mundo Se achar melhor Que os outros caras E aí, isso sobe a cabeça Quando ele for se comportar No meio de todo mundo Vai ser um cara escroto Vai ser um cara que Não consegue ter empatia De repente, não consegue ver A necessidade do outro Então, acaba que esse rótulo E esse padrão Por mais que seja dito Como um padrão legal Um rótulo legal Vai desandar a vida dele Porque nada demais é bom Nada demais é bom Tudo na nossa vida Tem que ter um equilíbrio De repente, o padrão De você que está me assistindo aqui O padrão que te encaixam E o rótulo que colocam em você De repente, seja um rótulo Que não é visto como um rótulo legal De repente, sei lá O cara que é lento Demora a entender as coisas O cara que às vezes é esquisito O cara que não consegue as coisas Sempre está repetindo de ano Ou o cara que corre atrás Mas nunca consegue atingir O seu objetivo com sucesso Esse rótulo, não preciso nem dizer Que ele não é bom O que eu posso te falar É o seguinte Não acredita nisso E não pega esse rótulo pra você Se até hoje Alguém Você tem levado isso como verdade Na sua vida Cara, hoje assistindo esse vídeo Se desfaz desse rótulo O que acontece? Às vezes a gente dá o poder Para as pessoas De determinarem quem nós somos E quem nós vamos ser Vamos ser Quando na verdade Esse poder é nosso A gente que tem o poder De determinar O que a gente é O que a gente vai ser Esse poder é nosso Então se até hoje Você ouviu esses rótulos E você vestiu esses rótulos Você deu esse poder a outras pessoas De determinarem quem você é Cara, a partir de hoje Depois desse vídeo Ou agora Assistindo esse vídeo Você pega esse poder de volta Porque só você pode determinar Quem você é E quem você vai ser na tua vida De tudo que eu falei aqui Eu acredito que essa seja Uma das mais importantes É você olhar pra tua vida E você traçar os seus objetivos Você traçar o seu futuro O que você é E o que você vai ser Deixe aqui nos comentários O que você Qual a experiência Que você tem vivido Agora na adolescência O que tem sido difícil Pra você O desabafar Mesmo que seja por escrito Vai fazendo a gente Sabe Levar a vida De uma forma diferente A ver as coisas De uma forma diferente Então Vai lá Deixe aqui nos comentários Se você se sente à vontade Pra isso Deixe aqui nos comentários Conta como está sendo A sua adolescência Está sendo legal O que você já passou E você acha interessante Falar aqui Porque tem uma galera Que vai assistindo o vídeo Lendo os comentários E aí de repente A sua história Pode ajudar A mudar a vida De outros adolescentes Outros caras Que estão aqui Assistindo esse vídeo Se você já não é Mais adolescente Conta aqui embaixo Como é que foi A sua adolescência Sobre o que você passou Eu falei um pouco Sobre algumas coisas Que eu passei aqui Então a gente já está Num patamar bem avançado De amizade aqui E aí Eu quero saber um pouco De vocês também Me conta aqui nos comentários Beleza? Então é isso Se você é novo por aqui Curte esse estilo de vídeo Vídeos também De cuidado masculino Moda masculina Se inscreve aqui no canal Que é de graça Não paga nada Você vai Ativa o sininho Que aí você vai receber Notificação Sempre que eu postar Vídeo aqui no canal Beleza? Então é isso A gente se vê aqui No próximo vídeo Ou lá no Instagram Tchau! Tchau!